Fala galera, Capitão Flor aqui, Luiz Navarro juntos para mais um Nerd Fiction E hoje, os mitos de jornada nas estrelas Bem turma, o programa de hoje, na verdade, o Luiz aqui Ele veio cheio de perguntas, né, de discussões comigo De coisas seriam reais ou não de Star Trek A questão é, a gente vai falar sobre lendas ou sobre mitos, é difícil isso, né? É que assim, né, se você pegar, explicar de uma maneira muito simplória, muito simples Para a gente não querer se delongar no assunto, mesmo porque é complexo Se a gente quiser simplificar, como se explicasse para uma criança de 5 anos É o telefone sem fio, sabe o telefone sem fio? Alguém contou para alguém, contou para alguém, contou para alguém E toma uma proporção que ninguém sabe mais se é real ou se é verdade Você não sabe se é verdade, se não é verdade Exato, é isso que a gente vai definir hoje como mito para não ser complexo demais É uma história que foi contada tantas vezes que ninguém mais sabe se é real Não sabe de onde veio e como é que ficou Apesar que as que eu vou te perguntar aqui, eu fiz uma pequena lista Parecem simples de serem resolvidas Existe o fundo de verdade aí Muitas das histórias têm fundos de verdade, mas elas são absurdamente exageradas Então vai, vamos começar com uma simples, vai Martin Luther King O Martin Luther King era fã de Jonas Closet Quer dizer, era fã mesmo de jornada, assistia a jornada nas estrelas O que se conta é que era o único programa de TV que ele deixava os filhos assistirem Por ter o tratamento igualitário entre raças Entre raças, quer dizer, a Nichelle Nichols, a Tenente Orrura Acho que uma das primeiras vezes do mundo, na televisão Que um negro Isso, não foi tratado como funcionário de cultura Exatamente, que não foi o subalterno Quer dizer, ele estava no comando junto com o pessoal top Sim, tanto que é totalmente real que foi isso que inspirou o Whoop Goldberg em ser... Quer dizer, a própria Whoop Goldberg era fã, quando era criança, da Nichelle Nichols Ela era fã de Jonas Closet por ter visto, né A história conta que ela começou a gritar Ela conta essa história Que ela começou a gritar pra mãe dela olhar a TV Falando que existia uma personagem negra e ela não estava na cozinha E isso inspirou ela que não é que a Orrura, a Nichelle Nichols Ela falou, eu também vou ser atriz e eu não vou ser da cozinha Eu não vou ser uma personagem importante Eu vou ser um subalterno, né Exato Quer dizer, nós estamos falando de 1966, né Sim, 66 E o Martin Luther King é contada essa história pelo Nichelle Nichols E como só tem duas pessoas nessa história e a Nichelle Nichols é a única que está viva Exatamente A gente tem que... Eu ouvi essa história da boca dela numa convenção americana Então, mas você também ouviu Então me conta, o que a Nichelle Nichols falou para os fãs? Ela estava querendo sair da série A verdade é que a personagem dela era E é mesmo, não tem como falar que não Muito mal aproveitada Muito mal aproveitada E não era só ela Porque você pode chegar e falar Ai, como eles eram preconceituosos na época da série Não, não era só ela O Scott era muito mal aproveitado O Sulo era mal aproveitado O Chekhov era mal aproveitado Mas porque naquele período eles pegavam um herói e mais um ou outro Trabalhava junto e explorava só isso Se você vê a primeira temporada da série clássica O McCoy nem está nos títulos de crédito É que o personagem dele foi tão... Criou uma química tão boa com a dupla Kirk Spock Que ele foi Mas ele não era Ele simplesmente foi em ano de start Exatamente Ele ganhou pelo trabalho Mas resumindo Nichelle Nichols ia sair do segundo ano da série clássica Jornada E aí ela foi chamada pelo... O Martin Luther King estava visitando estúdios E queria conhecê-la Ela estava no camarim dela se preparando tal Quando supostamente entrou o Martin Luther King Você imagina, o cara recebe a visita de Martin Luther King Foi pro cara de conhecer E nesse momento Ela confidenciou pra ele Que ela estava pensando em deixar sério Por causa que a personagem era mal aproveitada E aí ele falou que ela Sazendo o Jornal das Estrelas Por mais que o papel fosse pequeno Fazia mais pela causa de igualitária e diversidade Do que ele dando discurso Por causa que ele dava discurso pra adultos Mas ela inspirava as crianças Que liga com a nossa história da UPGOL Da UPGOL Bom, que bonito isso, hein? Olha, a Jornada realmente fez um trabalho bacana nessa área, né? Então é total real essa lenda Não é mentira Maravilhoso Então tá Falando nisso Vamos falar então de Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie Murphy, né? Estamos falando aqui do pessoal Eddie Murphy Era fã de Jornada? Queria trabalhar em Jornada? É mito ou não? Real também Real Tem vários filmes do Eddie Murphy Que ele cita frases Ele cita Star Trek Se você pegar os shows de comédia que ele faz Que não foram difundidos no Brasil Ele brincava muito com o Capitão Kirk Ele era fã de Star Trek Fã mesmo, né? Na época que ele saiu do Saturday Night Live Estourou na televisão americana Principalmente fazendo shows de humor lá em Nova York Certo? Criou-se a franquia Eddie Murphy Onde cada dois anos Tinha um filme do Eddie Murphy Sim E quem era a empresa Que fazia os filmes dele? A Paramount Quer dizer, a Paramount Tinha o contrato do Eddie Murphy Isso E a Paramount E tinha o contrato de Jornada nas Estrelas 4 Ela tinha o contrato de Jornada nas Estrelas Que era outra franquia da Paramount De dois anos Tinha um filme da série clássica Então eles pensaram Vamos unir os dois Então o filme clássico É verdade Que o Jornada nas Estrelas 4 Tinha um doutor Isso Não era médica Não era guia E era o Eddie Murphy Que iria guiar o processo das baleias É isso? Sim Ele ia estar dando uma Ele ia estar basicamente dando uma aula Sobre crustáceo e baleia E tudo isso Cetáceos Cetáceos Obrigado Sobre cetáceos Eu fiquei pensando Não conseguia falar Aí Quando ele supostamente ia transmitir o som e tal Ia pegar pela nave Pela nave de rapina estacionada Eles iriam investigar o som E aí faria o contato com o Ed Murphy Iam aparecer na saída E eles se teletransportar para dentro da sala do Ed Murphy Mas gente O mais idiota que isso pareça Isso era o primeiro script Depois foi se colocando Mas a para Olhou e falou Eu tenho um contrato com esses caras aqui de Star Trek De um filme a cada dois anos Um filme a cada dois anos E eu tenho um contrato com o brother do Ed Murphy De um filme a cada dois anos que dá milhões Por que que eu vou queimar Dois filmes de milhões E juntar em um Se eu posso ter dois filmes de milhões E aí o Ed Murphy saiu do histórico Que pena Podiam ter conversado Falar Ed, faz uma ponta lá Mas é que eu sei que Eu acho que ele queria Um cameo ia ter sido interessante Você sabe que o próprio Tom Hanks Também queria ter tido um cameo No filme de 2009 E não deram É mesmo? Ele falou isso no programa do Graham Norton Olha só Que também é fã de Star Trek Então resumindo Até agora Tudo que a gente viu Ed Murphy E Martin Luther King Todos fãs de Jornada nas Estrelas Olha que coisa legal Vamos pegar uma coisa bem clássica O sinal de vida longa e próspera De Spock Foi criado pelo Gene Roddenberry Não, foi criado pelo Leonardo Nimoy Foi criado pelo Nimoy mesmo Pelo ator Você sabe que um ator Mudar roteiro lá nos Estados Unidos É muito difícil É, mas o Shatner e o Nimoy Mudavam Assim Vamos lá Cadê a nossa investida Cadê? Cadê? Nessa cena aqui Do senhor dando a mão pro Nimoy Que a gente tem aqui Olha, pra quem não sabe Nós trouxemos um Spock original O Leonardo Nimoy ao Brasil Foi em 2002 Isso E ele num dos Bates 3 Foi em 2003 2 foi o Chekhov 2 foi o Chekhov 2 foi o Chekhov Desculpa, foi o Walter Cunning O Leonardo Nimoy Na convenção Ele falou E mesmo no particular Ele tinha falado Que ele, né Como judeu Participando Quando era criança De uma cerimônia judia Eu não lembro Qual cerimônia que era Que eles Ele como criança Tem que ficar com a cabeça abaixada E não podia olhar De olho fechado E aí Não sei se era Shankara Alguma coisa assim Eu não sou muito bom Eu também não sei Eu não sei como é que funciona E eu sei que quando Ele, moleque 10 anos, 9 anos Ele estava lá Fingindo que estava De olho fechado No meio da cerimônia E levantou a cabeça E olhou E ele viu Quem estava realizando A cerimônia Colocando as mãos Desta maneira Sobre ele E ele nunca mais esqueceu Então esse sinal Quando ele teve A oportunidade Olha que coisa louca, né E jornada No episódio A Mork Time Quando eles vão Para o Favoso Casamento Quando ele vai Cumprimentar a Tipal A Tipal Ele Vida longa e próspera Ele basicamente Só faria um rau Um rau indígena E aí ele falou Para o diretor Tinha que ter Uma coisa a mais Tinha que ter Um cumprimento Entre o povo E ele O que você tem ideia? E a cabeça dele Foi imediatamente No vida longa e próspera E aí tem a resposta Sim Vida longa e próspera Paz e prosperidade Cara Então Leonardo Nimoy Conseguiu mexer No roteiro E criar Uma das franquias Um dos gestos Mais conhecidos Do mundo E essa não foi A primeira vez No episódio Inimigo Interior Era para ele Socar a versão Má do Kirk Ah, espera aí Você está falando Que a pinça vulcana Ele que criou A pinça vulcana Foi imói Naquela hora Era para ele Dar um soco Na ponta E desmaiar Só que aí Na hora Ele falou Não, mas os vulcanos Não são violentos É, exato Tem que ter algo mais Tem que ter um lugar Aí ele falou Que enquanto eles estavam Preparando a cena Ele e o Shatner Ele e o Shatner Saíram de cena E começaram a imaginar Como é que poderia fazer E aí ele fez Um É isso aqui E o Shatner Como é que é Como é que é E o Shatner Do jeito que é o Shatner Fez a cara E o Shatner Porque é o brilhante ator O William Shatner Fez caras e bocas Eu também Pelo amor de Deus Meu ator que eu adoro Então a pinça vulcana Também do Leonardo Vamos aplaudir O cara é demais Então quer dizer Esses mitos aí Parece que eu só Eu só confirmo O que você tem pra ver Você só confirmou Poeta de Murphy Martin Luther King Leonard Nimoy Com Paz e Vida Longa e Próspera Deixa eu ver outra Vamos falar de uma pessoa Que tá pra chegar no Brasil No ano que vem Não era pra ser esse ano Cadê Marina Circus? Cadê Marina Circus? Tá aqui Marina Circus Foi Negociar O salário No filme Nemesis Da nova geração Exato Segundo consta Ela tava com Um valor Bem baixo Uhum E Diz a lenda Que ela foi Pressionada Pelo próprio Rick Perman Dizendo Ou pega Ou larga Senão eu ponho A sete de nove Então ela Deu uma entrevista Falando que Jerry Ryan Só pra fechar A Marina Circus Deu uma entrevista Tá E ela não foi a única Que falou que o Rick Perman Em negociações com atores Era terrível Principalmente com mulheres E que A Terry Ferrell Que é a Dax Certo? De Deep Space Nine Que não tá na última temporada Falou que Ela Tinha contrato Pra seis temporadas Mas ela faria A sétima temporada Que o Rick Perman E ela tiveram Algumas discussões E ele basicamente Falou pra ela passear Então Nessa história Da Marina Com a sete de nove Ele falou Se você não quiser Eu chamo a Jerry Ryan E a Marina falou Desculpa Mas a Jerry Não faria Por esse Por esse valor É Por esse valor A Marina fala Que ela voltou A fumar Por causa De negociar Com o Rick Perman De nervoso De nervoso Que dava Assim Mas assim Falando Disso Tal coisa Ok Beleza Mas Onde que Não faria sentido O filme Baseado no casamento Da Troy e o Riker Não faria sentido Você ia perder Jogar sete de nove Lá Não tem nada a ver É Não ia Fazer no mínimo sentido Colocar sete de nove Na história Quer dizer Ele estava blefando Mas ele deve Ter chutado ela É É o famoso Vamos falar Que a história Que sempre teve Um orçamento Muito baixo Muito, muito baixo Principalmente Estamos falando Da era 2005 para trás Então os caras Economizavam Onde podia E em geral É no ator Os atores Eles se deram Muito mal O Walter Caine Quando estava no Brasil Que eu tenho certeza Que é um exagero total Da parte dele Mas quando ele estava Na convenção Ele falou que ele ganhou Mais dinheiro Para fazer Para deixar aparecer O personagem dele Em Deep Space Nine No episódio dos pingos Do que na série clássica inteira Eu tenho certeza De que é um exagero absurdo Mais né Mas nunca se sabe Mais né Walter Caine Muito legal E falando nesse grupo Última Última Pergunta Chega O Takei George Takei George Takei Já se candidatou A cargo público Ou está se preparando Para se candidatar Porque ele está bem ativo Atualmente Lá nos Estados Unidos Assim Se ele está se preparando Eu não sei Não tem como saber Por mais contato Que a gente Tente manter Com os atores Para a frota A gente não sabe nada Do Takei Assim tão simples Mas o que eu sei É que sim Ele tem aspirações políticas Ele já tentou Se candidatar Para cargos públicos Que eu não vou lembrar O que que era Nos anos 70 Inclusive Anularam a candidatura dele Porque tinha uma lei No Estado Que ele estava Deve ter se ilusione Mas vai saber Que a pessoa não podia estar Com um programa corrente Na TV E ele tinha gravado A série animada Ele estava com a série animada Ele tinha gravado A série animada Ele deu entrevista nisso Falou que foi uma pena Mas que ele não se arrepende Por causa que ele sabe Da importância do trabalho De ele em Star Trek Que ele amava a série animada Babá 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 Mas ele é uma pessoa Muito importante No movimento Tanto no movimento nipônico Quanto no movimento LGBT Tá Ele é um ativista político Ele é muito Ele critica muito o Trump Certo? Então Eu acho que essas pessoas Têm aspirações políticas Mas A real é que Esse aí Não tem como saber Sem se perguntar para ele E eu acho que ele não ia falar Antes de um lançamento É, eu também acho que não Bem Então É isso pessoal Falamos de Cinco, seis assuntos Gente Falamos a parte um A parte um Das lendas aí Sobre Star Trek Se vocês gostaram Fala Comenta E fala Que mitos e lendas De jornalistas Vocês querem que a gente Comente na parte Qual é a sua pergunta Qual é a sua curiosidade Quem sabe nós Consigamos resolver Resolver Então é isso Tá bom É isso aí Falou galera Música Música Legenda Adriana Zanotto